E aí pessoas, aqui é o Shads e galera, queria dizer inicialmente aqui no vídeo que o período de totalmente sem spoilers em thumbnails e vídeos e tudo mais está, de Sonic 2 o filme, está finalmente encerrado aqui no canal, ok? Senão eu não consigo falar de tudo que eu quero falar, né? Os vídeos de análise com e sem spoilers vão estar aqui no card, ok? E na descrição desse vídeo também, pra se você não viu aí a análise aqui do canal de Sonic 2 o filme. E agora vamos falar aqui sobre coisas mais aprofundadas em relação ao universo cinematográfico do Sonic. E ao futuro da franquia cinematográfica também, no caso Sonic 3, Sonic Knuckles a série, Sonic 4, enfim, por aí mais pro futuro, né? O que que pode vir? Beleza galera, se você já viu o filme e já viu as análises do canal, você já está mais do que por dentro que o Shadow apareceu aí nas cenas pós-créditos, né? Foi uma emoção sem tamanho, sem igual, sem precedente aquilo. Eu fiquei feliz demais, né? Como eu falei lá no meu vídeo de análise com spoilers, quando eles estavam falando que havia uma experiência de 50 anos atrás e tudo mais, a Gunn falando isso, né? Já sabia, já estava imaginando que o Shadow ia vir por aí. E de fato o Shadow está sim no filme, nas cenas pós-créditos. Então, podemos esperar aí um Sonic 3 muito voltado aí, né? Pra história do Shadow, assim como o Sonic 2 foi pra história do Knuckles. Então sim, eu acredito e com certeza isso vai se concretizar de que Sonic 3 vai ser a história do Shadow, vai ter a história do Shadow adaptada pro universo cinematográfico. Eu não sei exatamente como que vai se dar essa adaptação, eu espero que seja uma adaptação exatamente fiel, totalmente fiel, né? O filme é bem fiel sim aos jogos. Mas uma coisa me deixa preocupado é porque o que acontece é o seguinte, a história do Shadow é um pouco mais pesada, ela é um pouco mais violenta. E eu não sei se isso combina com o universo cinematográfico do Sonic, porque dá pra ver que tudo é muito leve, é um filme bem pra família mesmo, às vezes tem algumas cenas meio bobinhas. E eu não sei se a história do Shadow vai ser adaptada com esse tom que ele precisa. Um tom mais sombrio, por assim dizer mesmo. Porque quando você é uma experiência, uma experiência do mal, uma experiência de estudo sobre a imortalidade, uma experiência sombria, fruto da mente maligna do avô do Dr. Robotnik, e a sua única amiga é uma menina que tem uma doença incurável, e você aos poucos está conseguindo fazer essa menina ficar bem, né? Está conseguindo fazê-la feliz. E aí de repente vem os policiais da GAN e invadem aquele laboratório e mata todo mundo, né? Mata inclusive a sua própria amiga, né? A sua única amiga. E te manda pra terra, você fica com a amnésia. Realmente não é uma história muito feliz, não é uma história fácil de ser adaptada pra um filme com o público de crianças, um público infantil, digamos assim. Então eu tenho essa preocupação. Eu tenho muita preocupação do que pode acontecer, né? O caminho que eles vão fazer pra adaptação da história do Shadow. Você pode ver que essa história que eu contei é basicamente a história extremamente resumida do Shadow, e não tem nada de feliz aí. Não tem nem como fazer um tom de comédia. Sendo que o universo cinematográfico do Sonic, ele trata-se de um filme de comédia com ação. Mas eu acho que eles vão fazer sim, eu acho que eles vão fazer certinho, mas existe outra coisa que eu queria comentar aqui que é sobre a adaptação do Sonic Adventure 2 como um todo, né? A própria equipe da Paramount, que faz o filme, já revelou que os filmes do Sonic não são exatamente uma adaptação fiel e cronológica dos jogos. Então eles prezam por ter um pouco mais de liberdade em relação à história deles do Sonic no cinema, a história que eles estão criando. E por isso eu acho que não dá pra tratar Sonic 3, o filme, como uma adaptação fiel e focada em Sonic Adventure 2. Até porque assim, o segundo filme, ele basicamente, a gente pode dizer que ele é um filme muito em cima do Sonic 3 e Knuckles. A gente pode falar isso totalmente. Mas ele tem muita coisa do Adventure, ele tem muitos easter eggs de outros jogos, e ele não é exatamente um Ctrl-C, Ctrl-V do Sonic 3 e Knuckles. E eu não acredito que isso vai acontecer com o Sonic 3, o filme. Eu não acho que eles vão pegar tudo exatamente que tá lá no Sonic Adventure 2 e colocar no filme, porque eles mesmo já disseram que não vão fazer esse tipo de coisa. Não vai seguir um caminho extremamente cronológico com os jogos. Por exemplo, se você me perguntar se a Rouge vai aparecer, a Rouge tá no Sonic Adventure 2, eu não coloco minha mão no fogo dizendo que a Rouge vai aparecer. Eu não sei se ela vai aparecer e eu acho que as chances de ela aparecer não são tão altas assim. Eles já estão colocando o Shadow, o Shadow tem muita história pra contar, muita coisa pra contar. Tudo bem que a Rouge tem ali, né, o seu vínculo com o Shadow, inclusive com o Knuckles, então, né? Talvez aconteça, mas não sei se será possível. Não coloco minha mão no fogo em relação a isso. Talvez a Rouge aparecendo na série do Knuckles, né, na série do Knuckles que vai ter na Paramount Plus, e posteriormente ela aparecendo no universo cinematográfico, né, no caso no Sonic 3, nos cinemas, aí sim, talvez, é um pouco mais plausível, porque aí ela já vai ter sido apresentada e tudo mais. Pois bem, e sobre o que vai acontecer depois que tudo estiver resolvido, né? Porque nós, como fãs do Sonic, a gente sabe que o Shadow, ele vai ser ali um anti-herói, né? Ele vai seguir o caminho dele, mas ele ao mesmo tempo não vai ser um vilão, ele ao mesmo tempo não... Ele vai ter uma... vai nutrir uma amizade com o Sonic ali, mas uma amizade meio... competitiva. Ele sempre vai querer estar na frente do Sonic. E o Shadow, justamente por ser um anti-herói, não vai querer ficar exatamente no lado do Sonic ou no lado da Gun. Eles não vão... ele não vai criar partido pras coisas. Então a minha teoria é de que depois de tudo resolvido em relação ao arco do Shadow, ele vai ficar pelo planeta Terra, mas não vai morar lá na casa do Tom, com a Mad, junto com o Tails, o Sonic e o Knuckles, né? Isso eu não consigo imaginar isso acontecendo, isso não passa pela minha cabeça. Seria muito esquisito se isso acontecesse. E claro, né, galera, isso aqui são teorias, né, pra falar. Eu queria falar um pouco mais sobre a cena pós-créditos. Eu queria falar um pouco mais sobre o Shadow aqui nesse canal, nesse vídeo. E eu quero saber de vocês também. Deixa aí nos comentários o que vocês esperam aí dos próximos filmes. O que vocês esperam que eles façam no universo cinematográfico do Sonic. E o que vocês acham, como vocês acham que a história do Shadow vai ser adaptada pros cinemas, né? Visto que o tom do filme é um pouco mais infantil, digamos assim, do que os jogos, como que vai ser isso, né? Porque realmente, como eu falei, a história do Shadow é um pouco sombria, um pouco violenta. E isso ser adaptado pra um filme de família, como que vai ser? Eu fico pensando nisso. Mas espero que dê tudo certo. Até agora deu, eu acho que vai continuar dando certo. Aquela coisa de sempre. Deixa o seu gostei se você gostou do vídeo. Me siga nas redes sociais. Indique esse vídeo pra um amigo e se inscreva se você não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.